Fala rapaziada! Fala rapaziada do canal Futebol Mania! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativando o sininho, deixando bastante like e compartilhando esse vídeo para geral. Família, antes de mais nada, lembrando vocês que todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h da tarde, a gente tem vídeo fresquinho no canal. Então, ative o sininho para sempre que a gente está postando novos vídeos, vocês seriam os primeiros a receber. Família, no vídeo de hoje, vou falar sobre o pós-jogo impressionante entre Paris Saint-Germain e Bayern. Então, bora lá para o vídeo! Então, família, Paris Saint-Germain, classificado para a semifinal da tão sonhada Champions League. Paris Saint-Germain, que vem fazendo uma boa temporada, deixou um pouco a desejar nessas quartas de final. Eu achei que o Paris Saint-Germain poderia ter muito bem passado pelo time que tem, não poderia ter passado com menos sufoco que passou. Mas, além de tudo, eles estavam jogando com um grande time, que é, na verdade, o atual campeão da Champions League, que é o Bayern. Mas, o primeiro jogo, falando um pouco sobre o primeiro jogo, que terminou 3x2 para o Paris Saint-Germain na casa do Bayern. E o Bayern, por ter tomado 3 gols dentro de casa, teria que, nessa partida agora de volta dentro da casa do Paris Saint-Germain, fazer 2 gols pelo critério de gol fora de casa. E, aí, eles passaram direto. Se não, o Paris Saint-Germain, que, no caso, o Bayern só fez 1 gol, né, 1x0 nesse segundo jogo de hoje. Mas, mesmo assim, não contou e não conseguiu passar. Mas, família, eu já peço para vocês deixarem nos comentários aí o que vocês acham dessa temporada. O que vocês acham da próxima temporada do Bayern? O que vai acontecer? Quem vocês acham que vai ser campeão dessa Champions League? Deixem nos comentários. O confronto, né, da semifinal, porque o time que vai pegar o Paris Saint-Germain vai ser definido amanhã. Vai começar às duas e meia da tarde. O confronto entre Paris, desculpa, Manchester City e Borussia. Um dos times vai jogar e vai determinar qual time vai pegar o Paris Saint-Germain na semifinal. E eu vou falar sobre algumas estatísticas desse jogo. Foram 13 finalizações contra 10 finalizações, né, do Paris Saint-Germain. Foram 5 chutes a gol do Bayern contra 3 do Paris Saint-Germain. Posse de bola ficou entre 56% para o Bayern contra 44% do Paris Saint-Germain. Passes, 477 para o Bayern e 396 para o Paris Saint-Germain. Precisão de passe, 84% para o Bayern e 82% para o Paris Saint-Germain. Faltas, 21% para o lado do Bayern e 10% para o lado do Paris. Cartões amarelos, 2% para cada lado. Cartões vermelhos, 0%. Em perdimento, 7% para o Paris e 3% para o Bayern. E escanteios, 7% para o Bayern e 6% para o Paris Saint-Germain. Então é isso, família. Desejo todos os parabéns aí, né, para a família toda aí do Paris Saint-Germain. Para os pessoal que trouxe para eles. Que eles possam ser campeões, né. Que o Neymar possa trazer essa taça da Champions League. Essa primeira taça para o Paris Saint-Germain. Que o Paris Saint-Germain nunca foi, infelizmente, nunca foi campeão da Champions League. E que eles possam ser campeões. Então é isso, família. Quem gostou da partida, já deixa nos comentários o que vocês acham dessa temporada. Se eles vão ser campeão ou não. E é isso. Tamo junto e até a próxima. Ah, já ia me esquecendo. Já vai se inscrevendo no canal. Ativando o sininho. Que é muito importante que todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h. Que no caso, a gente não vai estar postando esse vídeo de 18h. Desculpa aí, por causa do jogo, né. Que é um pós-jogo. Vamos postar um pouco em tarde. Mas todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h da tarde. A gente tem vídeo no canal. Então é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu!